Chegou a hora de falar sobre a chegada nos Estados Unidos na prática. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre casa, escola e abertura de conta em banco. Então se esses temas te agradam, confere esse vídeo e vem com a gente logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Turista Orlando. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e hoje é mais um vídeo da nossa série Passo a Passo da Imigração, o sexto vídeo. E hoje a gente vai falar sobre a sua chegada nos Estados Unidos. O que você vai precisar fazer quando chegar aqui? A gente vai começar falando sobre aluguel de casa, a escolha da escola também que está relacionada com isso e também abertura de conta em banco. Então agora eu vou encontrar o Léo da Leon Group pra gente debater um pouquinho sobre esses temas. Mas antes vou pedir pra você já deixar o seu like, eu sei que você está gostando dessa série. A gente está pegando uns temas bem legais pra vocês, pra realmente explicar tudo, como é que funciona, pra você não cometer nenhum erro quando você estiver vindo aqui pros Estados Unidos. Então deixa o like e principalmente se inscreve no canal, que ainda tem quatro vídeos aí por vir. Agora sim, estou chegando aqui pra encontrar o Léo da Leon Group. Léo, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Sempre muito bom a gente estar conseguindo fazer essa série aí, eu acho que vai ajudar realmente muita gente. E vamos começar falando sobre casa, moradia na verdade, né? A grande maioria das pessoas que chegam aqui, eles chegam alugando um imóvel, né? Esse é o primeiro passo. Exato. Acho que é o primeiro passo de todo mundo, lógico, com algumas exceções, pessoas que já vêm com uma quantia de dinheiro relevante. Mas, e eu sempre aconselho que alugue primeiro, né Gabi? Porque muita gente já chega aqui comprando casa e decide que não quer morar mais naquele local e fica com aquele dinheiro ali imobilizado. Então, a ideia é essa. Aluguem no primeiro ano de vocês, aluguem uma casa, uma residência, até pra vocês verem se é aquele local ali que vocês querem morar realmente. E agora acho que a gente tem que falar um pouquinho como que é na prática, né Gabi? Então, gente, eu acho que é interessante a gente falar pra vocês que aqui nos Estados Unidos, mais uma diferença com o Brasil, é que o sistema de aluguel de casa, ele é geral. Não é igual assim, a imobiliária X ou imobiliária Y. Não, é um sistema único e daí você entra no sistema e você tem acesso a todos os imóveis disponíveis, né Léo? Exato, existem diversos corretores trabalhando nos mesmos imóveis. Você vai acessar a disponibilidade do imóvel e aí um corretor que trabalha com aquele imóvel vai te atender. É bem diferente do Brasil isso aí, você não vai talvez na imobiliária, você pesquisa no sistema de imóveis disponíveis pra aluguéis. E eu já vou aproveitar e deixar uma dica pra vocês, é o aplicativo Zillow, é Z-I-L-L-O-W, vou pedir pro Gu deixar aqui na descrição. É um aplicativo que tem todos os imóveis, você seleciona pela região, pela faixa de preço que você quer e ele vai dar todas as disponibilidades, é bem legal. E essa parte de moradia tá muito relacionada com escolas, né? Pra quem tem filho é muito importante analisar esses dois fatores. Exatamente. Aqui, as escolas públicas, elas têm uma área de abrangência, né? Então, se você quer estudar naquela escola, você precisa estar num imóvel localizado naquela área de abrangência daquela escola. Então, acaba criando uma relação de proporcionalidade entre o nível da escola e o preço do imóvel que você tá querendo morar. Então, se o imóvel tá na área de abrangência de uma escola nota 10, ele vai ser muito mais caro do que um imóvel que tá na área de abrangência de uma escola nota 6. E essa nota das escolas é definida por uma série de fatores. Integração com a comunidade, nível da nota dos alunos nos exames do governo, pra avaliação do nível da escola. Toda essa questão é analisada na hora de definir essa nota da escola. E, Léo, você que tem filha, né, em idade escolar, como é que funciona pra matrícula? Pessoal que mesmo que tá aplicando o visto já pode se matricular na escola pública, né? Não tem problema nenhum. Sim. Se você já tornou oficial o teu interesse de residência nos Estados Unidos, você pode sim matricular o seu filho na escola pública, tá? Então, muita gente fica preocupada. Ah, Léo, mas eu tô com o processo ainda em andamento, com o pleito imigratório em andamento. Você já faz juízo, sim. Se você já protocolou o teu ajuste de status, que é informando a imigração que você tem a intenção oficial de residência nos Estados Unidos, você já consegue matricular na escola pública. E o pessoal, às vezes, no Brasil pode ficar com preconceito em relação à escola pública, né? De acordo com o que a gente tá acostumado lá, infelizmente. Mas aqui o nível é outro, né? É outra coisa. A realidade é totalmente diferente, tá, pessoal? A escola pública hoje aqui é do nível das melhores escolas brasileiras. Estrutura de quadra, ginásio, laboratórios, tá? São muito bem estruturadas as escolas públicas aqui, tá? Aconselho, sim, que você procure escolas aí que tenham nota acima de nota 7, 8 pra cima, porque, abaixo disso, são escolas que, às vezes, enfrentam alguns problemas de bullying, problemas de racismo, não aceitação de imigrantes. Então, fiquem um pouco atentos em relação à nota da escola, pesquisem o histórico dela e, se você tem filho em idade escolar, eu recomendo, com empenho, que você abra a mão um pouquinho do seu conforto, de morar num imóvel um pouco mais confortável, diminua um pouquinho o valor do seu imóvel pra você poder botar o seu filho numa escola boa. Então, como vocês viram, esses dois fatores aqui que a gente mencionou, eles estão diretamente relacionados. E daí, como você vai ter acabado de chegar aqui nos Estados Unidos pra fazer esse seu primeiro aluguel, você vai ter que fazer aquela questão que a gente já falou no outro vídeo sobre os custos iniciais. Porque, como você ainda não tem um histórico aqui nos Estados Unidos, não tem um crédito tão grande, você vai ter que aplicar pra fazer o aluguel da casa e, daí, normalmente, eles pedem três aluguéis de garantia, porque eles não têm o seu histórico mesmo, né? Então, isso é bem importante você já saber também. Então, assim, pra vocês entenderem na prática mesmo, você escolhe o imóvel, pode ser direto pelo aplicativo ou com algum corretor e, daí, ele vai enviar uma proposta, né? Ele vai enviar a sua documentação e ver se o proprietário do imóvel vai aceitar de acordo com os valores, com as cláusulas que você escolheu, se você tem cachorro, filho e por aí vai. São várias questõezinhas, mas é um processo relativamente bem simples, né, Léo? Tem alguns casos também que envolvem a HOA, né, que seria o condomínio, existe um board ali de administradores, um conselho que vai analisar também, vai olhar o seu histórico. Eles fazem pesquisas, inclusive, criminais e tudo, se você tem bons antecedentes e se eles te aceitam ali dentro daquela comunidade. É, tem alguns lugares que estão um pouquinho mais chatinhos, assim, né? O conselho que eu dou também, ó, escolha uma associação, um condomínio que tenha uma boa piscina, você vê, ó, a gente tá gravando há 20 minutos aqui, já estamos ensopados. Então, principalmente nessa época do ano, a maioria dos condomínios aqui tem piscina, né, Gabi? Por mais que não seja a sua casa com a piscina, você tem uma estrutura, assim, de condomínios bons lá no Brasil, com piscina, quadra. Dependendo da região aqui, o mais comum, principalmente na Grande Orlando, são condomínios fechados mesmo, né? No Brasil a gente não vê tanto, mas aqui a grande maioria é. E daí tem o clubhouse, como eles chamam, tem piscina, academia, restaurante e tudo mais. É importante a gente mencionar também que quando você vem morar, normalmente o contrato que você vai fazer, eles chamam de long term. Que normalmente é de pelo menos um ano. Então, é interessante você já ter isso em mente, você saber do período, né, que vai ser o seu contrato. E daí depois que você foi aprovado e tudo mais, você tem que fazer o pagamento de algumas taxinhas pra aplicação do contrato. E daí já é interessante você ter uma conta em um banco americano, até pra já fazer os pagamentos, tá vinculado e tudo mais. E é muito simples, né, Léo? É legal a gente falar também, Gabi, que aqui é muito comum as pessoas se mudarem, né? Elas se mudam com mais frequência do que no Brasil. Por algumas facilidades também. É muito menos burocrático todo o processo. Então, você vê, é de um ano. Como eu dei o conselho lá no início do vídeo, não venha pra cá e já compre uma residência. Você aluga ela, você vai fazer um contrato de um ano e você vai ver se é ali realmente que você quer morar ou não. Até o processo de mudança em si, ele é mais fácil, né, Gabi? As casas aqui, elas já vêm todas com armário planejado de cozinha, já com geladeira, fogão. Isso é o kit que já vem na casa. Você não leva consigo na sua mudança. E aqui não é muito comum, como no Brasil, as pessoas terem armários no quarto, né? São os closets, aqueles armários que já são embutidos na parede ou walking closet, que é aquele que você entra dentro. Então, isso alivia demais na hora da mudança. Você com um caminhão pequeno, você leva as suas coisas todas e já pode ir pra outro lugar. Então, é muito comum, aqui é muito mais comum você ver as pessoas se mudarem do que no Brasil, né? É, eu no Brasil nunca tinha me mudado, mas quando a gente veio pros Estados Unidos, a gente já se mudou várias vezes e eu descobri que o brasileiro realmente tem medo de mudança. Eu não sabia disso. Sempre que a gente fala, mas por quê? Por que que vocês vão devolver a casa? Porque eu acho que é muito burocrático esse processo no Brasil e aqui é realmente bem simples. Voltando agora pra conta bancária, é uma das coisas mais simples que você vai fazer aqui. É realmente um processo que leva aí alguns minutos. E eu acho que até só com passaporte o pessoal já consegue abrir, né, Léo? Sim, hoje com passaporte você abre sim a conta bancária, não tem problema nenhum. É um processo bem simples, tem uma diversidade de bancos aí muito bons pra você abrir sua conta. E a burocracia é muito pequena mesmo. Meia hora você tá com tua conta aberta, faz um depósito irrisório ali. Eu acho que tem bancos que exigem 100, 200 dólares no máximo de depósito e você já tá apto a operar sua conta. Exatamente. E como o Léo falou, a importância de um banco é bom, um banco grande, porque daí você consegue abranger várias áreas dos Estados Unidos, né? Um Bank of America, um Wells Fargo, enfim, algum desses grandes nomes que vocês já devem ter ouvido falar. E é legal a gente falar também, isso é uma diferença curiosa dos bancos americanos pros brasileiros, é que você não tem agência. Aqui você, ah, minha agência é tal, minha conta é tal, na agência é tal. Não existe isso. O banco é o banco. Você não tem o gerente da tua conta, não tem nada disso. Então, se você, por exemplo, você é um cliente do Bank of America, você tá em Nova York, você vai sair atendido com todos os privilégios como se você estivesse na agência mais próxima da sua casa na Flórida. É verdade. Isso você tem que falar com o seu gerente, não existe isso. Ah, eu nunca tinha pensado por esse lado, realmente é muito mais prático. E assim, ó, quando você cria a sua conta, você ganha um cartão de débito, né? E assim que possível, é interessante você tentar conseguir um cartão de crédito, porque é ele que vai construir o seu crédito aqui nos Estados Unidos. Eu demorei pra aprender isso, tenho que confessar, nosso histórico já podia estar bem melhor. A gente demorou aí uns dois anos nos Estados Unidos pra começar a correr atrás de cartão de crédito. Então, já fica a dica pra vocês. É, e no início eles te oferecem um Secured Credit Card, que é um cartão que você deposita, que é um pré-pago. Como se fosse um cartão pré-pago, que você, eles vão te dar um limite do dinheiro que você depositou. Mas é super normal isso, tá, pessoal? E depois de seis meses de bons pagamentos, eles vão te liberar, te devolver esse depósito, e aí você passa a ter um cartão de crédito normal. E isso é uma outra coisa também que o brasileiro tem que mudar a cabeça. O Gu não tinha nem cartão de crédito lá no Brasil, nunca gostou, só usava débito pra não se perder e tal. E aqui você precisa do cartão de crédito. O indicado é passar tudo no crédito, depois você vai lá e paga a fatura. Joga o cartão de crédito, o cartão de débito fora, porque aqui, eu também acho que o Brasil agora já tá começando a ficar assim. Você paga o seu cartão, ele libera o limite na hora, tá? Então, eu sempre aconselho, nunca use o cartão de débito. Se você, por mais que você esteja com o seu limite todo tomado, você vai consumir 100 dólares no restaurante. Você paga da sua conta pro cartão, libera o limite de 100 ali na hora e usa o cartão de crédito. Porque aí você constrói crédito, cria um histórico de bons pagamentos, além das diversas vantagens dos cartões aqui. Cash back, que é, eles te devolvem o percentual do valor que você tá gastando, milhas e tudo mais. Não, é muito legal e é um processo realmente bem simples. E, Léo, a gente acabou não mencionando, mas eu acho que é interessante a gente falar pra quem tem filhos em idade escolar de faculdade, né? Que vai começar na faculdade, como é que funciona? É um pouquinho mais complicado, acredito? É, a faculdade é um pouco mais complicada, é muito comum aqui que os jovens, eles escolham a faculdade, lógico, que vá trazer mais benefícios acadêmicos pra eles. E, a maioria das vezes, é em outro estado, é muito comum, né? Que aí a gente vê em seriados, filmes, os jovens com 16 anos fazerem aquela despedida, irem morar no alojamento de uma faculdade em outro estado americano. Por isso a importância dos feriados americanos aqui, né? Thanksgiving e esses outros feriados, que é uma forma da família se reunir novamente, sentar em volta de uma mesa novamente. Por isso eles prezam tanto por esses feriados aqui, porque é muito comum que com 16 anos os filhos já busquem o seu espaço na sociedade, vão morar em alojamentos da faculdade. Porque é muito comum aqui, ao contrário da escola, até o high school, até o segundo grau, que 90% são gratuitas, as faculdades são pagas. Então, normalmente o que guia esses alunos em busca das faculdades é a faculdade que oferece melhores opções acadêmicas e financeiras pra aquela pessoa. Então, às vezes você recebe uma bolsa, você tá na Flórida, mas o jovem recebe uma bolsa de 50% na faculdade no Wyoming. Ele vai pra lá, ou na Califórnia, ele vai pra lá porque financeiramente é muito mais interessante. Então, vamos resumir tudo pra vocês. Vocês vão chegar nos Estados Unidos, escolher um banco, abrir uma conta, super fácil. Depois você já vai tá olhando aí alguns imóveis, vai fazer a aplicação. Então, quando for aprovado, você já vai ter a conta bancária pra fazer os pagamentos. E com o endereço que você vai ter, você já vai conseguir matricular os seus filhos, caso você tenha, na escola da região. Então, é tudo bem interligado mesmo, né? Bem interligado. A escolha da casa, do imóvel, normalmente ela caminha em paralelo à escola. Porque como a gente falou aí no início do vídeo, é muito interligado isso. E você precisa tá bem atento com isso. E aí, depois, você vai fazer as outras coisas. Tendo o imóvel, você vai pra toda a parte de contas de utilidades, internet, tudo. E depois aí parte pra questão do veículo, do automóvel e por aí vai. E é exatamente isso que a gente vai falar no próximo vídeo. Porque esse agora, falando na prática da chegada aqui nos Estados Unidos, a gente dividiu em duas partes. Esse vídeo que vocês estão vendo é a parte 1 e daqui 15 dias vai sair a parte 2, que a gente vai falar sobre compra de carro, seguro e tudo mais. Então, você precisa fazer o quê? Se inscrever no canal pra não perder o próximo vídeo. Não esquece que todos os contatos da Leão Group estão aqui na descrição. Então, chama eles lá no WhatsApp e marca a sua consulta. Que eu tenho certeza que em breve você vai estar aproveitando aqui os benefícios de morar nos Estados Unidos. É legal a gente falar, só complementando, Gabi, que isso é uma das assessorias que a Leão Group faz. A pessoa, às vezes, olha pra Leão Group e diz, ah, eles só fazem a parte de visto. Não, hoje a gente tem uma rede de parceiros, rede de profissionais, que a gente vai sim encaminhar os nossos clientes pra profissionais da corretagem, profissionais da área de venda de automóveis, essa parte toda de bancos. A gente tem gerentes de bancos que já tem relacionamento com a gente, que a gente indica pra um atendimento mais personalizado, bem como parte também de plano de saúde, que a gente vai falar também em outro vídeo, né? Então, procure a gente que a gente pode te orientar em todas essas etapas que a gente tá falando aqui. É isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.